Abertura E que tanto mudar continua igual Que é o que boa, melhor que mal E que tanto mudar continua igual Chocopinha, adivinha Qual é a coisa, qual Sendo velha como cagar Eu não vou estar a me alimentar Fior que boa, melhor que mal E que tanto mudar continua igual Fior que boa, melhor que mal E que tanto mudar continua igual A coisa É pinta por cheta É cheta por pinta É virgem, puta, é treta É virgem, puta, é treta A coisa São coisas e lojas São lojas e coisas A coisa é o sistema A coisa é o sistema E por isso Há que violentar o sistema Há que violentar o sistema Há que violentar o sistema Há que violentar A coisa Há que violentar o sistema É pinta por cheta É pinta por cheta É cheta por cheta É cheta por cheta É cheta por cheta Há que violentar o sistema A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL